A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça caçou a ordem de prisão civil de um homem que está inadimplente no pagamento da pensão alimentícia do filho. A ação de execução de alimentos foi ajuizada pelo Alimentando em 2017. Dois anos depois, a prisão civil do pai foi decretada. Contudo, o mandado de prisão não havia sido cumprido em virtude da pandemia da Covid-19. O decreto prisional foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que a discussão sobre a capacidade do filho de se manter pelo próprio esforço não afasta a obrigação do pai de pagar os alimentos vencidos e executados. No STJ, os ministros da terceira turma consideraram que a obrigação não é mais urgente nem atual, pois o Alimentando tem 26 anos de idade, possui nível superior e está registrado em conselho profissional, condições que, a princípio, permitem-lhe sobreviver sem o auxílio do pai, além do fato de que a prisão se tornou ineficaz, pois não tem mais a capacidade de compelir o Alimentante a quitar a dívida. O relator do Recurso Ordinário em Abescorpos, ministro Moura Ribeiro, considerou que, diante das particularidades do caso, excepcionalmente o abescorpos deve ser concedido somente para evitar a prisão civil do pai, sem afastar a obrigação dele de pagar os alimentos devidos. O ministro afirmou ainda que o filho pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil de 2015 para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias.